Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. A gente é Flamengo, a gente é Flamengo, a gente não vai deixar de falar do Flamengo, de falar com amor pelo Flamengo, mas a gente tá muito chateado. E a gente tem uma informação pra trazer aqui, eu não consigo falar de patrocinador, eu tô cabeça mil ainda. Muita gente pergunta pra gente, por que o Jorge Jesus não foi contratado na ida do Braz e do Spindle pra Portugal, e eles trouxeram o Paulo Souza, que agora é o técnico do Flamengo, contestado, mas que os jogadores querem tirar o treinador, né? Já ficou claro isso, que os jogadores não querem, aquela panela, a famosa panela não quer a continuidade do treinador. E a gente, o que a gente pode dizer pra vocês, é que eu conversei com fontes ligadas ao Jorge Jesus, amigos, pessoas que já trabalharam com ele, pessoas que falam com ele diariamente, o próprio Jorge Jesus, em vários momentos, mandou mensagens pra mim, demonstrando vontade de voltar. Quando anunciaram o Paulo Souza, ele me mandou uma mensagem, não deu, não foi dessa vez, foi exatamente o que ele me mandou, não foi dessa vez, amigo, ele me mandou isso, ele me mandou isso, tá? Então, ele sempre quis voltar. E o que amigos do Jorge Jesus me passaram, inclusive matéria do Caimota no Globo Esporte também, trouxe essa informação, que em momento algum, o Caimota falou no, se não me engano, foi no Redação, ao vivo, na Esporte TV, que em momento algum, o Flamengo apresentou uma proposta pro, o Marcos Braz e o Espinda apresentaram uma proposta pro Jorge Jesus. Eles sentaram com ele, tiveram aquela conversa na casa dele, mas foi só pra atrair os holofotes, pra fazer o estardalhaço, pra causar, pra causar, literalmente. Em momento algum, fizeram uma proposta pra ele. E correram pra contratar o Paulo Souza, nitidamente um técnico que, de repente, aceita os mandos e desmandos, e aceita também as contratações deles, eu não sei de verdade o que acontece, por que eles queriam tanto o Paulo Souza, mas ele tá aí, ele tá aí, e ele, nesse momento, não agrada a panela. Nesse momento, a gente tá numa sinuca de bico, porque o trabalho não é bom, no início parecia bom, mas agora, e pelo menos a parte profissional, e tudo mais, ela é até boa, mas ele não consegue escalar bem o time, ele não consegue botar o time pra jogar. A gente tá vendo aí o Palmeiras, eu tava assistindo agora o Palmeiras, o primeiro tempo, em 30 minutos, 2x0 no São Paulo, isso é gana, vontade de vencer, vai ser campeão, não sei, tô gravando o vídeo antes do final do jogo do Palmeiras, mas é gana de ganhar, é o que o Flamengo tinha que ter feito contra o Fluminense, ela não tinha vontade nenhuma, ninguém tinha vontade de nada, então, eles não queriam trazer o Jorge Jesus, mas por que, paparazzo, que eles não queriam trazer o Jorge Jesus? A vinda do Jorge Jesus, significava uma coisa muito importante, se ele viesse, e o Flamengo ganhasse, quem fez tudo dar certo em 2019, não foi o departamento de futebol, não foi o vice-presidente de futebol, não foi o Marcos Braz, quem fez tudo acontecer, foi o Jorge Jesus, e o Jorge Jesus, ele vedava, ele blindava o futebol, e os dirigentes não conseguiam, o único que realmente entrava no vestiário, o Braz entrava no vestiário, estou falando, entrar literalmente, de comandar, que ainda tinha alguma voz, era o Pelaipe, junto com o Jorge Jesus, e aí o que acontece, o Jorge Jesus, ele chega, ele é um manager também, então, ele ia resolver tudo, e ele ia blindar o futebol, e aí, se ele ganha, se ele ganha, não foi o Braz, que foi o responsável por tudo em 2019, foi o Jorge Jesus, se o Jorge Jesus perde, que eles tinham medo, pelo visto, que ele viesse, e perdesse, preferiram não apostar, porque a chance dele vir, e acertar, e ganhar, era grande, aí, é a questão da vaidade, né gente, é a questão da vaidade, e a vaidade tomou conta, do futebol do Flamengo, infelizmente, colocaram a vaidade, acima, da vitória do Flamengo, acima do bem do Flamengo, acima do Flamengo, a vaidade, a vaidade está falando mais alto, no Flamengo, nesse momento, inclusive a vaidade, desses jogadores da panela, essa panela aqui, já é antiga, que a gente preferia, em alguns momentos, não citar, para não causar, uma discórdia, mas não dá, não dá, hoje a gente percebe, claramente, os jogadores, querendo mandar, no treinador, e mandar, no departamento de futebol, e infelizmente, eles ainda tentam desmentir, essas situações, a gente teve aí, o que eu falei, que vazou, do vestiário do Flamengo, de discussão, do técnico Paulo Souza, chegando a falar, se vocês quiserem, eu coloco o meu cargo à disposição, e o Braz não querendo, jogadores ali no calor, do momento ali, no vestiário, no intervalo, e também depois do jogo, o que isso, o que isso passa para a gente, é que, o técnico está completamente sem clima, mas você, a sinuca de bico que eu falei, que você, aceitar isso, e colocar, um novo técnico, trazer o Jorge Jesus, eles estão ganhando, nesse momento, trazer o Jorge Jesus, os jogadores mimados, estão ganhando, ou você traz o Jorge Jesus, e, já começa a emprestar, esses caras, que você sabe, identifica, que estão causando, esses problemas todos, e querem mandar no Flamengo, essa é a minha alternativa, e eu expliquei para vocês, o porquê, que eles não fizeram proposta, ao Jorge Jesus, que eles dizem, que foram tentar, lá, tentaram coisa nenhuma, já foram para lá, com o nome do Paulo Souza, para trazer o Paulo Souza, não tentaram o Jorge Jesus, coisa nenhuma, e aqui, a gente vai largar o aço, quando tiver que largar, falar a verdade, quando tiver que falar, doa a quem doer, o compromisso é com a torcida do Flamengo, tá?